Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga, no melhor canal de promoções do Brasil, o nosso discordão nota mil, com quase 17, 17 mil pessoas postando as promoções pra você do Brasil inteiro, tá aí pra você na descrição, assim como o meu Twitter, nota 10, assim que pinta a promoção bombástica, tá lá no Twitter, então se você quer pegar urgência e promoção sensacional, fique atento às nossas redes. Quer ganhar um PC Game ou não? Os melhores streamers do Brasil, Sam Dias e Yuri Rangel, nota 10, temos aí o Johnny e Danny Flair, tem eu, é lógico, né cara, a gente tá sorteando pra você um PCzão, quer ganhar um PCzão, link na descrição. Estamos aqui pra falar coisa boa, gente boa, estamos aqui no mega saudão do AliExpress, agora vai ou não? É agora ou nunca comprar aquela placa de vídeo barata, é isso que a gente vai debater, saiba que é um marketplace chinês, uma importação direta da China, passível de taxação, 30% das pessoas em média são taxadas com placa de vídeo estatísticas dos nossos colegas aí, e até do nosso próprio canal, tá? Então, a incidência é uma a cada três pessoas taxadas, né? Tem um youtuber que eu vou te indicar pra você seguir, que ele é nota 10, que é o Fafá, né, o PC do Fafá, e o Escandar Souza, que é um cara de muita gente boa, então, siga esses caras, os caras são nota 10, inclusive o Escandar, ele foca muito no AliExpress, é um cara que manda muito sobre o Ali, o que acontece? É 30% a taxação, ou seja, você tem 70% de chance de não ser taxado, né? Porque é uma a cada três pessoas, eu considero isso uma taxação alta, mas aquele negócio, cara, é... tem produto que até compensa você comprar mesmo sendo taxado, isso que a gente vai debater nesse vídeo. Garantir uma coisa que no AliExpress é muito incerta, eu te falo isso porque, ó, euzinho não tive garantia desse produto, então, o que acontece? Tem gente falando comigo, não, a garantia é uma coisa sensacional, tem um cara que falou isso comigo ontem, a garantia é uma coisa sensacional, você pode comprar que você vai ter, cara, eu tenho inúmeros inscritos aqui que não tiveram garantia de vários produtos, então a gente tem que jogar a real pra você, não é que não compensa comprar, tem produto e produto, tem produto que compensa, tem produto que não compensa, e você vai ter que avaliar se você acha que compensa, eu não estou aqui impedindo de você comprar, mas eu tenho que deixar claro, porque se eu falo que é tudo sensacional, maravilhoso, o cara tem um problema e se ferra, eu posso tomar até processo e eu mesmo me ferrei com o headset, então, são coisas que a gente tem que deixar claro, entendeu? Uma outra questão também que é muito importante a gente ressaltar é a questão do frete volta, ter prioridade para frete volta, ainda mais com placa de vídeo, o que é frete volta? É frete grátis com reembolso garantido, porque se a placa chegar com algum problema, você vai ter o seu dinheiro, você não vai ter perda financeira, você vai conseguir recuperar todo o seu dinheiro, então isso é uma coisa importante, porque o frete de devolução do Ali pode custar R$300,00, então são coisas que a gente fala com vocês, não é para você não comprar, é para você refletir, e sobre taxação, tem uma pessoa que falou assim, não, você pode comprar, se você for taxado, só você não pagar, daqui a um tempo a Receita Federal manda de volta, a alfândega devolve esse produto e você recebe o seu dinheiro, alguns casos, isso é possível, outros nem tanto, eu sei disso porque eu tenho inscritos aqui que se ferraram com isso, aí o cara, o cara, enquanto ele não pagou, o pessoal não liberou o produto dele, então assim, gente, eu aqui sou um youtuber, correto? Eu te falo aqui a verdade, eu não estou enrolando ninguém não, não tem lero lero aqui não, então eu só te mostro para você pensar, eu acho que muita coisa compensa comprar no Ali, outras nem tanto, eu sempre tento ser transparente com você. Placa de vídeo compensa ou não compensa? É isso que a gente vai ver, gente, boa. A gente está aqui, cara, da CPU Top Store, que é uma das empresas mais confiáveis no Ali para você comprar desde 2014, com excelentes avaliações, uma quantidade absurda de seguidores, é uma marca premium, principalmente processador, ela manda muito bem, olha o nome, né, bichão, CPU Top, mas é o que acontece, placa de vídeo, eles não estão tendo aquele reembolso garantido, não tem devolução de graça, então se você comprar uma placa e ela chegar com artefato, já era, porque essa devolução grátis é para te proteger contra artefato, entendeu? O que é artefato? Quando a placa empena durante o transporte, se ela empenar, ela pode dar um artefato. Artefato, quando você coloca a placa no PC, a imagem fica toda cortada, esquisita, entendeu? Às vezes fica chovendo com vários chuviscos, às vezes fica cortando a imagem, então, cara, e para devolver é R$200, R$300, então imagina, R$514 com cupãozão, cairia sabe para quanto, cara? O cupãozão de R$60 aqui, R$514 para você, e não é primeira compra não, cupom de mega saudão, R$451, cara, um preço agressivo, mas como é que você compra uma placa dessa, se ela vir com artefato, você vai ter que pagar R$300 para devolver, você perdeu a placa. Então são coisas que a gente explica para você, eu não recomendo comprar, mesmo que está muito barato não, porque a gente já teve recentemente colegas com problemas com artefato, youtuber fazendo vídeo que se ferrou, provando que se ferrou, aí nos fala que a gente está mentindo para você, a gente teve problema com inscrito, então, aqui, o negócio aqui é preto no branco, entendeu? Então a gente fala para você, se você quiser comprar, fica à vontade, eu só estou te mostrando o risco, você vai correr ele, você que tem que avaliar, não estou falando para você não comprar, mas eu tenho que deixar claro, beleza? Bom, então está aí, é um preço sensacional, o problema é o que eu acabei de falar, você não tem segurança com relação a artefato, então saiba e entenda esse risco, né? A gente tem aqui outros produtos, por exemplo, a GTX 950, cara, eu acho que não compensa tanto essa placa, porque assim, ela é um pouquinho melhor que a 750 Ti e olha o preço. O preço não agrada, entendeu? O preço não agrada, então uma placa que eu acho que pelo valor ela é meio deslocada, então eu não curto muito essa placa não, estou sendo bem sincero, agora essa aqui sim, que é a GTX 960 de 2GB, e ela está no mega saudão e vai ter o descontão, e esse modelo aqui da ASUS é top, viu, cara? É top de massa, você está louco. Ó, estou vacilando aqui, cara, estou viajando aqui, é porque eu cliquei o trem aqui errado aqui, isso? Ó, 63 reais de desconto com cuponzão, os cupons vão estar aí na descrição, fixados no primeiro link para você, 692 reais você vai comprar essa 960 nesse mega saudão, é um preço sensacional, amigão, sensacional mesmo, cara, é um preço muito bom, muito bom mesmo, tá? A versão de 4GB é o que eu tenho recomendado para a galera, né? Porque a versão de 4GB é que compensa. cuidado, hein, eu sei que você tenha, tira essa mente poluída da sua mente, a versão de 4 que compensa, está aí, cara, o 939 com cuponzão vai cair para 876, cara, uma 960 da ASUS, o 876 de 4GB, sensacional esse preço, mas aquele negócio não tem proteção contra artefato, mas que é um preço para quebrar, para rachar no meio, com certeza, porque a empresa, gente, ela é séria, mas artefato é uma coisa que pode acontecer e não é culpa da empresa, no transporte, cara. A gente só te explica o seguinte, existe um riscozinho, né, existe o risco de você perder 200, 300 reais e você vai estar riscando, tá? Bom, o que acontece? 1050 Ti, essa versão aqui, por exemplo, ela ficaria para o 928, e assim, 1050 Ti, ela é uma placa muito próxima da 960, a 960 ela é inferior a 1050 Ti, só que a diferença é 4, 5 FPS, tá? As duas placas são próximas, essa aqui é uma placa mais fria, então mesmo que ela é uma fan, um chip mais moderno, ela é mais frio, só para você entender. E essas duas placas, a gente recomenda para você, para você rodar Full HD, a experiência que você tem é próxima de um console, porque ela entrega a grande maioria dos jogos mais recentes, quando a gente fala mais recente, 2018 para 2021, para cá, né, 2018 para trás ela entrega 1080p 60, 2018 para 2021 ela vai entregar 1080p 30, médio, alto, médio, alto, é uma placa interessante nesse momento de escassez, sem dúvida, tanto essa quanto essa, né? Lógico que a mais nova vai ser melhor, né, ter um drive melhor, ter o Nvenk melhor, mas é aquele negócio, né? Esse preço aqui está muito próximo, né, 939,991, na verdade está até, olha só, cara, a diferença de 50 reais, 50 reais de uma placa para outra, a 1050 Ti, eu indico mais ela quando isso acontece, quando a diferença é muito pequena, sabe? Ainda mais com esse descontão aí, cara, está um preço sensacional, só que aquele negócio, né, não tem proteção contra artefato, a gente deixa isso para você bem claro. E tem a versão dela também de duas fãs da 1050 Ti por 1049, só que olha a invogada do malandro, 1049, aqui compensa mais, por quê? Porque a partir de 1046 reais você tem um cupom de 105 reais, então olha só que interessante, essa placa na prática, entre a 960 e a 1050 Ti é o melhor modelo, esse da ASUS com duas fãs, por quê? Com cupom de 105 reais ele vai sair por 944, quer dizer, ele vai sair praticamente no mesmo preço dessa 1050 Ti de uma fã, entendeu? Então você vai levar duas fãs no preço de a de uma fã, mesmo considerando o desconto também da de uma fã, 944, uma 1050 Ti aí, cara, sensacional esse preço, é foda, cara, segurar a onda para não comprar, cara, é foda, eu só te deixo ciente do seu risco, parceiro, entendeu? Isso você tem que avaliar, tem muita gente que compra, muita gente recebe, muita gente se dá bem, verdade, assim, a grande maioria a gente se dá bem. Eu tenho assim, inúmeros inscritos que compraram e falaram assim, porra, chegou a placa, cara, a placa está funcionando aqui perfeita, está sensacional, a grande maioria, cara, mas infelizmente tem uma parcela mínima, né, infelizmente dá ruim, então a gente só te orienta, presta atenção para ver se no seu caso você vai assumir esse risco. Tem a versão da 1060 de 3 GB por 1.300 reais e com o cupomzão que está rolando aí de 105 reais vai sair para você, cara, 1.200 reais, cara, 1.200 reais e 1.060 de 3 GB. Essa placa, a 1.060 de 3 GB, ela tem exatamente o poder da RX 570. É uma placa bem interessante, sendo superior a 1650. 1650, porra, mas a 1650 é mais recente, é verdade, mas ela é inferior, tá? Você tem, olha o know-how, 750 Ti, que é uma placa ali um pouquinho melhor do que o gráfico integrado VH11 e DMD, é como se fosse um super gráfico integrado, inclusive as APU 5.000, que tem muita gente esperando por aí, a gente está sonhando que ela tem o poder de uma 750, a gente não sabe o poder gráfico, a gente sabe que ela é poderosa com relação ao processamento. Quero ver o chip gráfico, você vai ter um poder diferenciado, porque a AMD tem evoluído as APUs, mas mais com relação ao processamento, o processamento em si, não a questão de poder gráfico. Isso aconteceu com a geração 4.000 dos gráficos integrados da AMD, vamos ver. Agora, a 750 Ti seria isso, uma placa melhor, sem dúvida, que é o gráfico integrado VH11. Então você tem a 750 Ti, você tem aí a... 950, que é um pouquinho melhor que ela, você vai ter aí a 960, você vai ter a 1050 Ti, você vai ter depois da 1050 Ti a 1650, depois da 1650 você vai ter a 1060 RX 570, essas duas placas andando lado a lado. Então, a 1060 ela chega a ganhar da 1650, só para você entender. É uma placa hoje, cara, muito interessante, porque assim, o diferencial, qual que é a diferença de você comprar uma 1060 ou de você comprar uma 1050 Ti na prática? Eu te expliquei que de 2018 para trás, essa placa vai entregar a 1080p 60 médio ou alto, beleza? De 2018 para 2021 ela vai entregar a 1080p 30, uma experiência mais próxima de um PS4 do Xbox One, mas você vai conseguir jogar com uma excelente qualidade. Por isso que a 1050 Ti, assim como a gente comparar aqui a 960 de 4GB, são placas interessantes que quebram um galho muito bem quebrado hoje, né? Agora, essa placa 1060, ela vai rodar quase todos os jogos em 1080p 60, só julgo muito pesado que ela vai rodar abaixo de 60. Então aumenta o leque de games que você vai conseguir segurar os 64 em 1080p, entendeu? Agora a diferença, a diferença de poder é mais ou menos isso que a gente traz para você, tá? Então tá aí, R$ 1.200 com cupom, é um preço bem razoável, bem razoável, mesmo, e ó, tá acabando, apenas 55 peças no estoque. Tem a versão aqui, sempre da Gigabyte, e tá praticamente o mesmo preço, né, que é o mesmo preço. Eu gosto mais da ASUS, é uma questão pessoal, gosto mais do fabricante ASUS, mas a Gigabyte também não é um fabricante ruim, mas eu prefiro o ASUS uma questão de escolha minha, pessoal, tá? Não é que a Gigabyte seja ruim, não, de forma nenhuma. A Gigabyte é um fabricante gigante também, mas eu sou mais simpático com a ASUS, porque a minha história com a ASUS é uma história de longo prazo, tá? Então tá aí pra você as possibilidades. É muito tentador, mas tenha aí em mente que não tem proteção contra devolução grátis, que seria proteção contra artefatos. A gente tem aqui na KillShare, que é uma outra empresa, né, que já tem um bom tempo, ó, desde 2010, ou seja, tem 11 anos que tá aí no AliExpress, uma empresa séria, tem excelentes produtos, quantidade absurda de seguidores, só que ela começou com placa de vídeo agora, tá? E ela tá vendendo, cara, uma KillShare nova. Como assim, cara? Tá fabricando 1060 ainda ou não? Quando ela coloca ali KillShare nova, é o PCB, ou seja, a carenagem, o dissipador, VRM, inutor, capacitor, MOSFET, ela tá falando assim, a estrutura da placa é nova, o chip gráfico é usado, porque não fabrica mais 1060, então eles fazem como se fosse um rebailing, né, eles tiram o chip da placa velha e colocam um PCB novo, entendeu? Isso tem uma vantagem de ser feito? Tem uma certa vantagem, lógico, tem uma certa vantagem. Só que os cupons que eu tenho aqui, eu não sei se funciona, porque não tá participando do Mega Saudão, então pode não funcionar, entendeu? E cupom hoje de primeira compra, tem cupom de R$70,00, mas tá escasso, tem mais cupom de R$60,00, se eu não me engano, né? Então o máximo que você conseguiria fazer aqui é R$1.320,00. A estrutura é nova, só que não tem também a devolução grátis, então não adianta tanto também, né? Então é complicado, cara, eu na boa, se não tem a devolução grátis, eu compraria então, cara, se eu fosse comprar arriscando, eu compraria essa R$1.060,00 aqui da ASUS por R$1.200,00 na CPU Top Store, uma coisa óbvia, né? Ah, mas o PCB novo, pois é, mas você já tá correndo risco, né, bichão? Você vai pagar R$120,00 a mais, aí eu deixo pra você resolver também, porque o PCB novo também é uma coisa interessante, porque você tem ali vários componentes zerados, né? Também é uma coisa interessante, sim. Eu vejo isso também com bons olhos. Eu vou dar um break aqui e falar sobre os cupons. Esses cupons são muitos, são uma porrada de cupons que eu vou deixar pra você na descrição e fixado no primeiro comentário. Todo saudão do alho é a mesma coisa, todo. O cupom não funciona, tem quantidade limitada, acabou o cupom, não assusta, sempre foi assim. Você tem que ir testando vários cupons e testando ao longo do dia, porque realmente ele acaba, só que sempre à noite ali os caras voltam o cupom. Mas eu participei já de uns 5 mega saudões do alho, eu já comprei no Aliexpress 07 vezes. A última vez que eu comprei CPU, foi um 3500X, eu fiquei 3 horas pra conseguir fazer o cupom validar. 3 horas, eu fiquei tentando, 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 saudado inválido, eu ficava estressado com aquilo ali, até fazer o bichão funcionar. Você tem que ter paciência, cara, entendeu? Você tem que ter paciência, funcionar funciona, só que é tipo assim, é chato, você tem que ficar ali em cima, até o negócio pegar, mas pega. Eu sei porque todo mundo passa por isso. Você consegue comprar sim no mega saudão com desconto interessante, mas você tem que ficar persistindo ali até você vencer, beleza? Então fica essa dica pra você aí. Bom, Compere Age Store, é uma loja, abriu agora, ó, avaliação abaixo da média. Tem um inscrito que postou isso no nosso Discord, não estou reclamando com o cara, eu estou apenas trazendo pra dar a minha opinião. Tem até o frete de evolução de graça, tá vendo? Reembolso garantido, já deixa a gente mais tranquilo, né? Isso aqui já deixa a gente um pouco mais tranquilo. Mas a gente não conhece essa empresa, entendeu? Ela não tem ali um histórico muito recente bom, não, então não compra. RX 560 de 4GB, essa placa aqui é mais ou menos o poder de uma GTX 950. Eu acho que não compensa, por que aqui não compensa? Poxa, não compensa? Não, cara, porque você tem aqui coisas muito boas aqui, ó. É, tudo bem que não vai ter a devolução, mas aqui, ó, você tem a 960, que é uma placa melhor do que ela, entendeu? 960 com cupom aqui vai sair por 690 reais, essa placa tá 780. Tá mais caro, ela tem 4GB, beleza, mas essa placa aqui é um pouquinho melhor, tá? Então só pra você entender os prós e os contras, mas assim, uma empresa que não tá com uma avaliação tão legal, né? É uma empresa recente, a gente não sabe nem que marca que é essa placa, então assim, pode ser até a Biosmod, eu não duvido não, cara. Então eu não recomendo você ir nessa não, tá? Juananzi, Juananzi Official Store, o que é isso, cara? É uma empresa aí que tá aí rolando na área aí, que ela também é nova, tá? Só que ela já, ao contrário da outra, já tem avaliações positivas e tem uma quantidade absurda de seguidores. Aliás, que ela tá mandando bem, ela tá fazendo rebailing também, ela tá pegando as placas, né? Os chips gráficos e colocando em estruturas novas. Eu ouvi falar bem dessa empresa, eu ouvi falar bem, realmente assim, ó, o preço das placas tá muito agressivo, olha só, e você tem ainda a devolução de graça, olha só isso, cara, você tem um reembolso garantido, olha só, devolução de graça. Pelo que eu andei sondando aí, não é Biosmod, são produtos originais, né? E também, assim, se não for também, você faz um teste aí, cara, você roda isso aí no GPU-Z, entendeu? Você roda isso aí pra ver se é Biosmod e se for, você devolve, você tem duas semanas pra você devolver de graça, sem perder um centavo. Então, aqui, eu já tô confiando. Porque, ó, R$ 600,00 uma 750 Ti com devolução grátis, com cuponzão 63, R$ 537,00 uma 750 Ti com PCB novo, devolução grátis. Então, você tem todas essas seguranças, aí vale a pena. Essa aqui tá barato demais, você tá ficando, é doido. Essa aqui, sim, R$ 537,00 sentir firmeza, porque essa placa aqui gente boa. Ela é fraquinha, cara, tem 2GB, só que assim, né? Quebra um galho, né? É bem melhor do que o gráfico integrado. 720p pra ela é mato, mas ela é 720p mesmo, estourando 900p, ela não tem VRAM pra você jogar muito em 1080p, não. Ah, eu quero fazer uma live, não. Isso não é placa pra fazer live, não. Isso é placa pra jogar pra quebrar um galho, entendeu? O que o gráfico integrado roda, ela é pra rodar bem turbinado, bem melhor, entendeu? Mas, assim, live, você precisa de uma placa, cara, de pelo menos 4GB. Agora, se você tiver um processador bão aí, pica, dá pra você colocar ele pra encodificar a live, né? Dá pra quebrar um galho. Dá pra fazer live com ela com um bom CPU. Quando eu falo um bom CPU, dependendo do jogo, se for um jogo leve, tipo assim, CS, Valorant, até o Fortnite, dá pra você fazer Free Fire, dá pra você fazer live aí com 1600 AF, tem que ser 612 pelo menos, 1600 AF, 3600, 10400, dá pra fazer uma live. Mas o ideal pra fazer live, pra você codificar com processador, seria um 816. Seria aí, realmente, cara, um 1700, um 2700, um 3700, seria aí um 10700, entendeu? Mas dá pra rodar, se for um jogo mais leve, com o 6-core, multi-thrash também. Ah, e o 3500? Não, o 3500 é 6, barra 6, pra você codificar a live com ele, aí já é complicado. A gente deixa claro pra você entender o que você tá fazendo, tá? Mas é um preço interessante, né? 500 e poucos reais, uma 750 TI nova, PCB novo, com devolução de graça, e o pessoal tá falando muito bem do produto, aí realmente já dá pra gente recomendar pra você. E tem também agora a Avenida. A Avenida é uma empresa de 2016 que tá arrebentando aí a boca do balão, tem vários seguidores aí, vários inscritos nossos compraram, tiveram excelentes avaliações, não tem Bios Mods, são chips originais, a gente sabe porque a gente tem aí a comprovação de vários inscritos, tá? E muita gente falando bem. Inclusive, ela só tá crescendo a Avenida. O que acontece? Ela tem a 750, só que vai sair mais caro do que a Huanzi. Aqui eu já reconselho você ir na Huanzi, porque a diferença é de 40 reais a mais. E a Huanzi tá crescendo e tá com uma proposta interessante, reembolso garantido também, eu gostei dessa empresa, ela tem tudo pra vingar mesmo, tá? Agora aqui, eu acho que o preço já não tá muito legal não. Tem a versão de 4GB da 750 TI que aí já é mais interessante. Essa placa pode ser que ela aguente até 1080p, porque ela tem memória, né? Porque o problema da 750 TI com 1080p, né? Nem muito poder. É a questão realmente de VRAM, né? Porque 1080p, você precisa de pelo menos 3GB pra cima, né? Porque 2GB é muito pouco pra 1080p, 4GB já fica mais razoável. Então tá 756, com cupom de 63 reais, vai cair pra 693. Só que é um problema isso? Por que que é um problema isso? Porque é praticamente, cara, o preço de uma 960, é quase o preço de uma 960, né? Sendo que a 960 é uma placa mais punk. A 960, por exemplo, quanto que ela fica? 757, a diferença de 50 reais. Só que essa placa aqui, tem um desempenho de uma 1050 TI. A versão de 2GB, aquele negócio, vai ser complicado você rodar em 1080p. Então é complicado, cara. Hoje, nessa faixa de 750 reais, essa placa aqui, ela é muito boa, entendeu? E assim, se você não for fazer live, ela vai rodar esses jogos competitivos muito bem. Só não, entendeu? Igual eu acabei de falar, live com jogo competitivo com essas placas de 2GB é complicado, mas se você tiver um bom CPU, um CPU razoável, dá até pra você fazer, codificando pelo CPU, pra aliviar ver rando a placa. E você tem também a 960 de 4GB, que pra mim é, sem dúvida, se você quiser comprar com segurança da devolução grátis, né? No reembolso garantido, é o melhor equilíbrio, porque você tem ali o poder da... Você vai ter o poder ali da 1060, e olha só a pressão que vai sair, 1113, menos 1580, menos 105. 992 reais, você vai comprar uma 960 de 4GB, nova PCB novo, com reembolso garantido. 992, bem agressivo. E quando a gente compara a CPU top store, vamos pegar aqui, ó. A CPU top realmente tá top, né, cara? CPU não tá fácil não, porque a CPU não tem essa proteção, não tem essa segurança, vai sair por 860 a placa usada. 860 versus 990, 130 reais a mais, é. E aquilo que eu te fazia daquela pegadinha, e essa placa aqui, ela vai sair por 940, né? Que é a minha 50Ti de 4GB, que é uma placa mais moderna, que é uma 960. Então, realmente, o problema da CPU top é você arriscar com relação ao artefato, porque o preço de fato lá tá melhor, né? Agora, tá aí, se você não quiser arriscar, quer um PCB novo, não quer arriscar perder dinheiro, a 960 na faixa de mil reais é uma boa, assim, uma boa escolha. Uma placa que dá pra você fazer uma live, tem uns 4GB, já roda um 1080p mais decente, você consegue ali ter uma experiência muito melhor com esses jogos aí, com uma 960 de 4, tá? Então, tá aí pra você. E a 1060 com PCB novo, eu acho que não compensa muito na minha visão, porque tá muito puxado, muito puxado, muito puxado. Então, uma coisa, assim, que não tá interessante, não. O preço tá muito salgado, se bem que no Mega Saldão vai cair pra 1560, né? 1560, PCB novo com a segurança contra o artefato que é da evolução de graça, então 1560 com o cupom que a gente vai colocar pra você aí. Então, você vai escolher 1560, PCB novo é da evolução de graça, ou então você vai escolher essa opção aqui, ó, que vai sair por 1.200 reais, ou seja, 360 reais a diferença entre as placas. Salgado, né? Mas é aquele negócio, aqui pelo menos você já não tem, assim, chance de perder dinheiro contra o artefato. Eu acho que compensa, cara, 1.500 reais hoje, porque, assim, vamos falar pra finalizar o vídeo sobre preço de placa de vídeo no Brasil, tá? Vamos falar sobre isso. Eu sou, assim, eu tento ser bem sincero com vocês, ó, graças a Deus, por um renglório do Senhor, nós temos hoje parceria com a Terabyte, eu tenho muito orgulho da Terabyte, tenho parceria com a Kabum, tenho parceria com a Amazon, tenho parceria com o Magazine, tenho parceria com o Americanos, eu tenho parceria com o Submarino, eu tenho parceria com o AliExpress, tenho muito orgulho também na parceria com o Ali. E eu sou bem sincero, cara, eu sou bem franco, e, assim, eu converso hoje com até fabricante de placa de vídeo, né? Eu tenho um contato com o pessoal da PCS, que fabrica placa de vídeo também, e eu tento ser o máximo transparente possível com vocês. não espera que preço vai voltar ao normal, que vai ter placa de vídeo a mil reais daqui a pouco, isso não vai acontecer. Por isso, por isso, a gente fala com você. As coisas não estão fáceis, não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Você chega nos Estados Unidos, não tá tendo placa direito para comprar. Na Europa, meu irmão mora na Suíça, não tem muita placa. O problema dessa crise é global. A mineração, ela foi uma pá de cal na placa de vídeo, a nível global. Só que essas coisas tendem a melhorar. Por exemplo, a Ethereum tá implementando a Ethereum 2.0, mas os caras tão indecidos. Se vão implementar agora, se vão prorrogar, se vai adiar. E a chance de a gente ter uma melhora rápida nos preços é nas placas de vídeo se tornarem obsoletas na mineração. Essa é a única chance que existe. Se isso não acontecer, não espera que vai cair assim rápido. E mesmo se isso acontecer, aconteceu em 2016, barra 2017, demorou oito meses para normalizar o preço. Quando o Bitcoin tornou obsoleta a mineração por GPU. Isso aconteceu no passado, mas demorou quase um ano para normalizar o preço. Então, para você ver que não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, ah, dezembro eu vou comprar uma 16,50 por mil reais. Não, cara, não vai. Infelizmente, não. É realidade. Então, não espera que a coisa vai mudar da água para o vinho, porque milagre não existe, cara. Entendeu? Não. Não vai rolar. Se eu queimar a minha língua, filho, vou estar festejando com vocês, porque quem, se eu tiver errado, quem vai ganhar é todo mundo. Só que eu tenho que ser realista com vocês. Não adianta eu falar assim, ó, não compra agora, porque daqui a dois, três meses o preço vai estar metade, porque não vai ser assim. As coisas não são assim. Tudo leva um certo tempo. Por exemplo, o frete logístico, eu estava conversando com um empresário aí, um dos maiores aí do Brasil. O cara falou comigo, cara, está três vezes o valor que eu pagava, cara. O frete aumentou, está o triplo do custo. Não tem condição, eu estou vendo o que eu faço aqui. Porque o dólar caiu, mas como é que eu vou fazer, cara? Eu estou pagando três vezes o valor do frete. Por quê? Porque tem muito porto que fechou com essa pandemia, os caras estão reabrindo ainda. Então, está reduzido até o número de embarcações. O cara falou isso comigo. Ele está mentindo? Não, cara. Ele não está mentindo. A realidade, as empresas pequenas estão sofrendo ainda mais com essa questão de logística. Então, a coisa ainda não está muito legal para a gente comemorar assim, não. Entendeu? Então, o preço vai dar uma melhorada? Sim, mas é uma coisa assim, ó. É aos poucos, progressiva. Então, por isso que tem uma boa promoção na terabyte. Compra. Está precisando da placa? Está numa boa promoção? Então, compra. Tem uma boa promoção na Kabum de placa de vídeo. Está precisando da placa? Compra. Por quê? Porque vai melhorar? Vai, mas não vai ser uma melhora tão grande. Entendeu? Vamos supor, a R$16,50 que hoje você vê ir por R$3.000, em dezembro vai estar entre R$2.000 a R$2.500. Vai ter uma queda ali de uns R$500. Entendeu? Então, espera que você vai ver essa placa por R$1.000, porque não vai. Então, a gente tem que deixar isso claro para você entender. Eu posso mentir para você também e falar assim, ó, vai estar R$1.000, cara, mas não adianta mentir para você. Então, a gente tenta explicar as coisas para você avaliar o seguinte, o que eu posso fazer ou não. Entendeu? Comprar no Brasil é muito melhor do que comprar no Ali. Por que eu falo que é muito melhor? Você tem a garantia, você tem a nota fiscal, você tem a segurança de leis nacionais, você está ajudando a economia do seu país. São vários fatores. O problema é que, muitas vezes, não está tendo condições. E a gente tenta te mostrar alternativas como o AliExpress é uma alternativa, sim, viável. Dependendo da forma que você compra. Eu espero que você tenha gostado, os abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima.